Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Salut Sylvaine. Salut ! Regarde les deutes les plaîtres là... Ah si un jour on m'avait dit que Catherine aurait un mot dans son carnet pour bavardage... Bon allez je file... Ta belle mère déteste que je suis en retard à l'ouverture du cabinet ! Comunque, obrigado pelo passeio, porque se não torno a casa para o pranço, meu padre se encazza. Posso também dormir fora da noite, mas a pranço e a cena, a família deve ser unida, se não. Scusa, mas... Dovê que habita? Um pouco atrás. 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 Ah! 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 Madame Landry! Ah! 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 Não está tão calor assim? O que você quer que eu faça? Uma armada? Você quer enviar Jeanne d'Ar? Amém? Amém. Amém.